E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera, tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque... Vocês estão vendo que não tem como eu não ficar de boa aqui onde eu tô, por quê? Porque a gente tá na praia. Mano, eu tava em casa, a gente tava entrando aí num feriadão, e eu pensei, falei, mano, eu vou ficar aqui sem fazer nada. Minha cidade inteira vai viajar, tá ligado? Dia de feriado não tem nada na minha cidade. E aí eu pensei comigo, comprei um carro novo, né? Acabei de comprar um carro novo, um Audi A7, a coisa mais linda do mundo, em casa, que eu não vou ficar. Vamos pra praia, tá ligado? E aqui estamos. Tô aqui em Balneário Camboriú, diretamente de Londrina. Mano do céu, penso numa areia quente, galera, tá muito calor, mano. A praia tá um pouco botada porque é carnavral. O dentinho tá aqui comigo, ó, tá tirando um relax ali. Miguel, também vem junto dessa vez. Vem junto dessa vez, né, mano? Tava curtido, né? Tava relaxado, né? Porque é carnavral, moleque. Carnavral, mano. E o Marco tá aqui com a gente também, só que ele foi ali arrumar uma arguilha, tá ligado? E galera, mano, essa viagem tá sendo muito top. É uma viagem que eu resolvi fazer, sabe? Mais pra mim aproveitar, mais pra mim se divertir e não pra gravar um monte de vídeo. Mas eu tô achando, mano, que quando o canal atinge 10 milhões de inscritos, eu vou fazer uma viagem comemorativa. Não sei se vai dar certo. Vamos tentar, tá ligado? A meta é pelo menos chegar a 10 milhões, né? Chegar a 10 milhões é muito difícil. Enquanto isso, ó, vamos brincar na aranha aqui, tá ligado? E vamos curtir aqui um pouco, então, em Balneário Camboriú, que é carnaval, moleque. Tchau. 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 Vamos voltar pro carro agora, porque a gente tá indo em outra praia, tá ligado? Nós que tá desbravando tudo nesse carnaval, rapaziada. Nós veio pra dar uma aproveitada e, ó, a nave. A nave tá aqui, ó. Ai, que coisa linda do pai. Ô, meu Deus. It malia. O tamanhozinho desse carro, it malia. Vamos abrir aqui a porta, né? Meu Deus, o carro tá uma zona, galera. É garrafinha de água ali. Aqui tem um monte de coisa, blusa, copo, cooler ali pra guardar uma Coca-Cola gelada. Vamos guardar essas coisas aqui, porque senão não vai caber ninguém ali dentro. Fecha aí. O negócio fecha sozinha lá. Vai, vai, você é louco, cachoreira. O camiseta caiu no chão. Meu Deus, preciso guardar minha blusa. A gente tava aqui no meio, né? E a gente tá indo lá na Praia Brava. Vamos ver o que que tem lá. Tem um amigo meu que tá por lá. Ele é o meu nutricionista. E esse amigo meu falou que lá tá cheio de mulher. É o que o mundo gira, né, mano? Vamos dar uma volta então. Vamos pra Praia Brava, já que tá cheio de mulher. Falaram que tá cheio de mulher lá. Tô com medo. E mulher, você virou gay? Não, é porque eu tenho medo quando acontece essas coisas. Você tá indo pra alguma tribo de acampamento? Meu Deus, cara, eu tenho medo de vocês. Não dá não, é doido. Dá uma partidinha aqui. E já abre tudo, ó. O negócio aqui, ó. Senhor Mike, está pronto para ir para a Praia Brava? Estou pronto, Daniele. Vamos para a Praia Brava. Chama na rézinha. Meu Deus, sabe o que vai sair? Obrigado, senhora Daniele. Vamos que vamos, rapaziada. Mano, vocês pensam numa viagem inusitada, tá ligado? Tipo, eu tava em casa, ia chegar o feriadão. Falei, não, mas vai viajar. Vai dar um rolê. E nós tá aqui, fi. Isso que importa. Agora, meu povo, vamos ligar a sonzeira da Saúde aqui e vamos dar uma causada aqui na beira da praia, né? Porque a outra praia que a gente tá indo é lá pra frente. Vou ter que ir por aqui, ó, e atravessar tudo lá pra frente até chegar na outra praia. Demora um pouquinho, mas a gente vai chegar lá. Vocês vão ver. A sonzeira do áudio é muito alta, mano. Se liga, ó. Um salve pro MC Ariel, hein? Agora vamos chamar no corte de giro aqui, ó. Vai descarpa original, né? Não vai cortar muito giro, tá ligado? Tem que dar uma embalada. Vocês vão ver o corte de giro do Aldão, rapaziada? Tem uma Ferrari atrás de nós, como que a gente vai brincar, né? Mas a gente vai brincar. Tá achando que só porque é a Ferrari, né? É. Tem que dar uma embalada aqui, ó. Vamos deixar essa Ferrari passar pra mim ver ela. O cara aqui atrás de mim vai ficar bravo. Mano, eu espero que eu não esteja muito gordo no vídeo, né? Aí, ó. Ferrarona aí, ó. Ah, essa é top, hein, mano? Quer ver o corte de giro pra Ferrari? Ferrarona tá ali atrás, rapaziada. Vou cortar pra ela. Tá aqui, ó. Ixi. Não quis brincar no corte, tá com medinho, né? Tá com medo que eu sei! Tá com medo! Ah, tá com medo, sim. Mas tá falando aqui do motor de 300 cavalos, né, rapaziada? Eu não sei não, hein? Mas eu acho que dá uma brincadeira boa com essa Ferrari aqui, sem mancada. Porque se meu carro ele faz de 0 a 100 em 6 segundos, e os carros que faz menos que 6 segundos é tipo a Porsche Panameira, o GTR, tá ligado? Eu não sei. Depois eu vou pesquisar aqui quanto tempo faz o 0 a 100 em 6 segundos. Só pra naivê. E aquele corte? Dá um corte pra naivê. Aí sim! É aqui mesmo. Falaram que aqui tá funcionando, hein? Pelo jeito tá. Vocês tão vendo que ali no fundo, ó. Ali no fundo tá um tuxi-tuxi, ó. Mais abaladinha ali também. E devagar, só tem homem ali, tá ligado? Agora aqui na praia, né, precisa encontrar um nutricionista, mano. Pro nutricionista arrumar um lugar pra nós sentar, tá ligado? Porque tá lotado, mano. Tá cheio de gente. Olha isso. Tá lotado, tá ligado? Tá mais lotado do que a outra que a gente tava. A vista aqui é bem bonita. Mais tchelecas. Muitas tchelecas. Oxi! Tchelecas, Miguel. O que eu tô fazendo aqui, mano? Falei pra você que ia trazer você pra curtir o carnaval, velho. Rapaz! Mas quem veio pra curtir o carnaval fui eu, meu filho. É, tô vendo. Tem que aproveitar, né, galera? Porque, mano, fiquei gravando, 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 gravando. Nada. A gente tem que viver um pouco a vida, sabia? Aí você fica muito em casa, você fica muito no seu quarto. E você não vai viver. Então a gente não pode se privar de viver, não, tá ligado? Porque a vida passa rápido. Hoje mesmo eu tinha 20 anos. Hoje eu tô com 16. Não pode parar, não, sabia? Você não concorda comigo? Porque a vida passa rápido demais pra aproveitar ela. Você piscou, passou e já era. Não tem como voltar atrás. Olha o marco aqui, ó. A vida é uma só, né? 45 anos já. A vida é uma só, mano. Se não curtir agora, vai curtir aqui quando? É verdade. É uma pena que não dá pra entrar com essa câmera lá na água. Senão eu ia dar um tibum lá pra vocês verem. Umas motocas ali, uma Harley, uma F800 laranja. Top, hein? Uma galerinha ali, ó, voando naquele parapente, né? O parapente fala. Qualquer hora eu vou andar naquela parada lá. Deve ser muito louco isso. E aí? Bom? Bom, opa. Pô, você falou pra nós que tava cheio de mulher aqui. Fala aqui pra mim, não, velho. Só tem homem nessa porra. Vai aqui no areia aqui, velho. Rapaz, olha o tanto de negócio que tem aqui, mano. Tanto de guarda-sol, velho. Tá lotadão mesmo a parada. Agora vamos achar o lugarzinho ali que eu tava e tava pra gente encostar. Sentamos aqui, tá ligado? Pra dar uma relaxada. Se liga, rapaziada. Vamos lá pro seu negócio, mano. Já peguei uma porçãozinha aqui. O que vocês sabem do jeito que é? Gordo? É foda. É, vamos comer, né? Hummm. Vai cair, vai cair. Hummm. Passa a maionese. Hummm. Hummm. Bom. Muito bom. E depois de fazer tudo isso, a gente voltou aqui pro hotel. E pra finalizar o dia, a gente tem que comer. Na verdade, finalizar o dia assim, mais ou menos, né? Porque a gente pretende dar uma volta ainda hoje. E aí, como que foi hoje? Tô morrendo de fome. Preciso comer, mas o dia de hoje foi sensacional. Top demais, mano. Começar agora a próxima etapa, né? Que é comer e dar uma volta mais tarde. Não. E aí, Miguel? Tá cansado? Eu tô, velho. O dia inteiro na praia cansou, né, mano? Cansa, né, mano? Preciso comer agora e segunda parte do carnafrau. E você? Eu tô morto, mano. Morri. Morri. Rapaziada, tá um pouco cansada. Eu confesso que eu também tô bastante, tá ligado? Se eu não comer agora, mano, eu vou morrer do coração aqui. Porque eu vou falar, mas é verdade. Tô com fome, mano. A fome. Ele tá esperando o carinha chegar aqui com o carro. Ele vai pedir o carro aqui no hotel. O rapaz pega e traz o carro aqui, ó. Pra gente, bem aqui. Chegou a caranga. Vamos que vamos, rapaziada. Tem uma luzinha aqui na porta aqui, ó. Eu não tinha visto essa luzinha direito. Tem aqui. Tem ali também. Tô batendo no tapete, rapaz. Tá muito suja a areia. Tá cheio de areia, né? Nossa senhora, é esgui. Você é louco. Ah, é disso que eu tô falando, rapaziada. E depois de tudo isso aí, ó, tamo aqui, ó, tirando uma fotinha monstra. Graças a Deus. E, infelizmente, o nosso tempo de viagem tá acabando por aqui. Agora a gente tá voltando pra casa. Deu pra curtir bastante. Deu pra se divertir. Graças a Deus. E espero em breve voltar aqui pra Balneária Camboriú pra se divertir muito de novo. Bom, galera, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Quem gostou já sabe, deixa o likeão aí que é muito importante. Comenta aqui abaixo a opinião de vocês, porque eu vou estar de olho aí em todos os comentários. Beleza? Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu, ué. Fui. E aí